Depois de um dia estressante de trabalho, nada melhor do que uma noite tranquila de descanso, não é mesmo? E pra isso, você pode contar com as camas em Cabrais. Com 35 anos de tradição, ela é uma empresa do segmento de móveis especializada em camas que produz mais de 20 modelos com diversas opções de tamanhos e cores, além de guarda-roupas e criados mudos. As camas em Cabrais são as únicas que possuem pé de madeira revestidos em poliestireno pra garantir uma maior resistência contra riscos e umidade, além de possuir os cantos arredondados pra proporcionar conforto e segurança. Outros grandes diferenciais são o sistema anti-ruídos, que evita aqueles barulhinhos indesejados e o estrado reforçado. Os móveis em Cabrais são produzidos com as melhores matérias-primas, o que garante uma excelente qualidade com beleza e durabilidade para os clientes, lojistas e consumidores. E Cabrais, uma empresa familiar que tem no trabalho e na satisfação de seus clientes a razão do seu crescimento em todo o país. Pra mais informações, consulte o site www.incabrais.com.br, a cama dos seus sonhos. Obrigado, Natália.